Leia o texto a seguir e resolva a questão. Quando se efetuam duas substituições em um anel aromático, verifica-se experimentalmente que a posição da segunda substituição no anel depende da estrutura do primeiro grupo substituinte, ou seja, o primeiro ligante do anel determinará a posição preferencial para a outra substituição. Esse fenômeno recebe o nome de dirigência e existem somente dois tipos de dirigentes, o orto-para-dirigentes e o metadirigente. Considere a monolitração de um composto hipotético de fórmula C6 H5X em presença de ácido sulfúrico como catalisador. Essa monitura pode gerar como produtos os compostos A, B e C, cuja reação é representada logo abaixo. E sobre essa reação e os compostos nós temos algumas afirmações e a gente quer saber quais estão corretas. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou começar a analisar o que é mais fácil, que em tese deveria ser o mais tranquilo para todos os candidatos que estavam fazendo essa prova. Então, começando pela 1, que na minha avaliação é fácil, ele diz que trata-se de uma reação de condensação. Está errado porque a gente está trabalhando com uma reação de substituição. O próprio enunciado já estava falando lá no texto, então não é de condensação, mas sim substituição. Esse termo condensação a gente vislumbra lá na abordagem dos polímeros, quando a gente tem os polímeros de condensação, onde a gente tem uma reação que a gente vai formar pequenas moléculas, como, por exemplo, a molécula de água. Não estou falando que é só água, não, mas o que a gente mais vê são as reações, onde a gente tem lá na polimerização a produção de água. Então, nesse caso, não é condensação, mas sim substituição. Mais uma vez, a própria questão está falando de substituição, beleza? Então, vamos lá. Vendo que a primeira está errada, eu eliminaria a letra A, a letra B, e fico entre C, D e E. Então, A e B eliminadas. Outra que é facílima de analisar é A5, que diz que A, B e C são isômeros de função. Galera, para ser isômero de função, a função precisava ser diferente, o que não é o caso, é uma isomeria de posição, tá? Na minha avaliação, isso também seria fácil dos candidatos identificar, porque só está mudando aqui a posição nesses produtos aqui. Enfim, então a gente, vendo que A5 está errada, elimina a letra C, mais uma eliminada. E aí, nesse cenário, a gente, né, de uma... Ah, eu não sei nada de reação orgânica. Cara, por essa análise aqui, né, você já... Se você nunca tivesse estudado o assunto, você já aumentaria muito a sua possibilidade de acertar a questão, porque você eliminou três alternativas, né? Então, se você tiver, teoricamente, que chutar aqui, seria mais fácil. Agora, a gente vai para a parte um pouco mais técnica aqui do conteúdo, que é você saber que essa dirigência que vai rolar, né, tem uma parte, digamos assim, do conteúdo, né, a parte mais técnica, como eu já tinha falado. O que você precisaria saber é que essa regrinha lá, né, da dirigência lá, para você saber como é que funciona o esquema, é você saber que os ortopara dirigentes são para os grupos saturados. Ou seja, se você tiver que x é um grupo saturado, ele vai orientar na posição orto e para. Agora, se você tiver na posição meta, né, um metadirigente, você vai ver que x seria um grupo insaturado. E aí, o que você entende como saturado? Só ligação simples e insaturado como presença de ligação dupla ou tripla, né? Então, basicamente, é essa linha de raciocínio e o resumão que você precisaria saber é somente isso, tá? Então, ortopara saturados e meta para insaturados. E aí, antes da gente prosseguir, né, eu preciso só fazer um revisional sobre essa questão do que é ortopara e meta. Lá na posição do anel aromático, o que a gente tem? Deixa eu só botar aqui para baixo para vocês revisarem, ó. A gente tem lá no anel aromático, ó, esse daqui seria o x que estaria na posição 1, tá? Então, considere aqui a posição de número 1. Aí, aqui, na posição de número 2, que pode ser qualquer um desses lados aqui, ó, pode ser posição 2. Então, se eu tiver um grupo em 1 e 2, eu tenho a posição orto. Se for na posição 1 e 3, né, eu tenho a posição meta. E se eu tiver 1 e 4, eu tenho a posição para, tá? Existe um macetinho aqui que é, ó, 1 e 2 é ombro, tá? 1 e 3 é mão e 1 e 4 é pé, tá? Então, cabeça, ombro, cabeça, mão e cabeça, pé. Ombro de ó, né, de orto. Então, ó, cabeça, ombro, cabeça, mão e cabeça, pé, tá? É um jeitinho só para você gravar essas posições aqui no anel aromático, tá? Então, por exemplo, ó, aqui no ar, seria cabeça, ombro. Aqui seria o orto, ó, aqui cabeça e mão, meta, e aqui cabeça e pé, seria o para, tá? Então, vamos lá, ó, na 2. Caso x seja um aleto, exemplo, cloro, tá? Então, se x aqui for, por exemplo, cloro, que é um quê? Um grupo saturado, tá? Então, só tem o cloro ali, né, não vai ter ligação dupla nem nada, obviamente. Então, qualquer aleto que seja, né, a gente tem um grupo saturado. Então, o saturado joga na posição orto e na posição para, não vai jogar na posição meta, não. Então, ele diz na 2, ó, que caso x seja um aleto, os compostos A, que é o orto, e C serão os produtos preferencialmente formados na reação. A 2 está certa, então eu já chego na alternativa correta, tá? Já cheguei na D. Agora, vamos continuar, ó. A afirmação de número 3 diz que se x for um grupo metila, que metila é o quê? É isso daqui, ó, é um grupo saturado também, só ligação simples. Ele diz que o composto B, que é na posição meta, será o produto preferencialmente formado. Tá errado. A gente viu que saturados vão jogar preferencialmente para orto e para. Então, a 3 está errada. Então, observem que a alternativa que a gente marcou não coloca 3 como certa. Agora, a 4, por que a 4 está certa? Se x for o grupo nitro, né, que é o NO2. Como que é o NO2? O NO2, ele é proveniente do ácido nítrico. Então, o ácido nítrico, que é o HNO3, ele tem essa estrutura aqui, ó. Ele tem essa estrutura aqui. Aí, antes que vocês pensem em me perguntar, ó, isso daqui é uma ligação covalente normal, né? Outra ligação covalente normal, uma ligação dupla. E essa daqui, ó, que eu vou marcar em laranja, seria uma ligação dativa, tá? Entre o nitrogênio e o oxigênio. O que seria o grupo nitro? O grupo nitro nada mais é o resultado da cisão dessa ligação química aqui, ó. Se eu tiver a quebra dessa ligação, eu vou ter a produção do grupo nitro, que é o NO2. E, como vocês podem ver, o grupo NO2, ele vai ter a presença de uma ligação dupla. Ou seja, ele é insaturado. Então, o grupo nitro, como é insaturado, então, se a gente tivesse X como grupo nitro, o composto B, que está na posição meta lá, meta para os insaturados, será o produto preferencialmente formado na reação. Está certíssimo, beleza? Então, é isso, letra D, alternativa correta. Mais uma vez, eu quero bater na tecla o seguinte. Caso o candidato nunca tivesse visto esse conteúdo, né, de... Essa parte mais detalhada, ele poderia analisar a afirmação de número 1 e 5 e eliminar alternativas aí, aumentando a sua possibilidade de acertar a questão, beleza? Então, é isso, galera. Questão de número 42 resolvida.